Ruas aparentemente tranquilas, crianças brincando, sorrindo e uma triste realidade que contrasta com este cenário, os índices da violência. Nós tínhamos em 2011 aproximadamente 40% de homicídios realizados em Porto Alegre, concentrados nesses quatro bairros que compõem os territórios de paz. Restinga Santa Tereza, Lomba do Pinheiro e Rubem Berta, de um conjunto de 84 bairros. Está aí o motivo do porquê existir um policiamento específico nessas regiões. Investimentos concentrados em sua maior parte nas ações da Brigada Militar contra o Tráfico de Drogas, mas sem armas. O foco é nas ações de prevenção. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos incidir justamente sobre a cultura, sobre a constituição de uma cultura de paz, de um outro conceito de respeito das pessoas pelas pessoas, pelo ser humano. É a busca pelo equilíbrio na vida, que por diversas vezes se perde, mas que com perseverança e concentração é encontrado. E assim acontece também no Slackline, a mais nova diversão da garotada de uma pequena comunidade da Vila Malvina, no bairro Santa Tereza. Projeto que partiu de jovens moradores há três anos. Todo mundo começou a gostar, toda a gurizada começou a se interessar porque era uma coisa nova, era um pouco diferente do futebol, da capoeira, que sempre teve nas comunidades. A ação só foi possível porque os idealizadores da atividade reativaram a casa onde funcionava a associação dos moradores. Hoje recebe o nome de ICEA, Instituto Cultural, Esportivo e Assistencial Vila Malvina. O pessoal cedeu para nós porque já está, não está sendo usado, está ali, e a gente veio, restaurou tudo, modificou tudo, capinou, trabalhou, botou a mão de obra voluntária total de todo mundo. Com a casa sendo repaginada, as crianças foram sendo repaginadas também. E dá para perceber que o ambiente é improvisado. Notem os sofás, eles estão bastante usados, assim como os colchões, que foram doados pela comunidade com muito esforço para modificar o futuro. O projeto tem punho educativo. Dentro da casa, crianças utilizam computadores, brincam, desenham, tem até instrumentos musicais espalhados pelo Instituto. A gente almoça, toma café, brinca, e andamos de reclam. Primeiro eles me ensinaram a começar a andar, foi como eu comecei. Daí, quando eu fui, voltei, eles falaram que eu já estava pronto para dar bote, que é o que eles fazem ali. Muitos jovens, muitos meninos, de tudo que é lado, vindo aqui praticar esse esporte. E isso é bacana, essa nova geração está trazendo coisas novas, coisas bacanas, coisas que fazem o jovem mudar de pensamento. O trabalho é realizado no contraturno escolar para evitar que crianças e adolescentes tenham contato com o tráfico de drogas. Todo lugar tem, não tem como evitar. A gente está simplesmente fazendo essa parte de desenvolver um trabalho cultural dentro da comunidade para que amanhã e depois a gente não tenha o maior número de adolescentes presos. Não é uma coisa que tu olha assim, pô, isso aí não tem fundamento, isso aí não vale a pena investir nisso aí. Isso é uma coisa que vale a pena investir, é, né? Tudo eles saíram, lutaram, pediram, entendeu? Cria a força, a dedicação que eles têm, entendeu? De querer o quê? Mostrar que eles têm força e vontade de crescer. E é isso que a vila precisa, entendeu? A comunidade precisa crescer. Procedente deste mesmo bairro, conhecemos Ícaro. Ele participa do projeto RAP KIDO EDUCAR, idealizado pelo mestre Itajiba, que tem muitos seguidores. RAP KIDO é uma arte marçal coreana. RAP, união, harmonia. Ki, energia. Ou a energia vital, a energia que vem do interior. E o do é o caminho, é tudo aquilo que nós temos para percorrer. A ideia do projeto surgiu quando o professor ainda era um moleque. E não tendo dinheiro, olhava os treinamentos de luta pelo lado de fora. Por duas vezes eu estive na janela dessa academia assistindo e o professor batia a porta, dizendo que para mim entrar lá eu tinha que pagar. Anos passaram-se e Itajiba aprendeu a arte marcial e resolveu repassar os ensinamentos para crianças carentes. Hoje o projeto conta com o apoio do Estado. São 10 núcleos só em Porto Alegre e outros distribuídos em 15 municípios. Ultrapassa 2 mil alunos envolvidos. O projeto não é só mais do mestre Itajiba. O projeto hoje é da comunidade. Comunidade que trouxe medalhas e mais medalhas de ouro. Matheus, por exemplo, já ganhou diversas vezes. Eu já estou até meio acostumada com o Matheus. É o quinto mundial dele. Dessa vez a equipe foi a grande vencedora do campeonato mundial realizado em Curitiba. Mas e o Ícaro, hein? Lá está ele. Chega correndo. Eita, rotina agitada essa. Eu nunca imaginei eu um garoto humilde da Cruzeiro. Que só avisava assim, vou trabalhar, ter um dinheiro para mim poder viver. De repente ter a minha família. E para mim essa era a minha visão. Pequena visão que eu tinha. E humilde para o meu futuro. Depois que aprendeu a arte marcial, ele também se tornou o instrutor de Hapkidô. Além de ser estudante universitário de educação física. No dia a dia vai de um lado para o outro. Mora em uma residência simples, com seus cachorros e famílias. Crack no videogame. Se bem que o irmão deu um baile no primeiro round. As medalhas e troféus provam que é campeão também no tatame. E se apegou no esporte no momento assim que... Mais difícil da vida dele no caso, né? Que era? Que era quando eu não estava presente, né? Mãe de três filhos, Mari ficou presa por mais de um ano. E os meninos não tinham pai presente para ajudar. Uma mãe solteira criar três filhos nos tempos de hoje não é fácil. A gente sabe disso. Eu ajudei a cuidar dos meus irmãos. Estudava, ficava em casa cuidando. Daí fiquei na adolescência e comecei a trabalhar para ajudar ela em casa. O Ícaro sempre foi uma criança muito teimosa, né? Mas me ouvia, né? Quando eu dizia para ele, olha, não vai, não faz, ele não fazia, entendeu? A mãe contou que até vítima de bullying o Ícaro foi. E se achava insuficiente. Ele sempre se achava que ele era feio, que ele era zoreiudo, cabeçudo. Essas coisas de criança, entendeu? E pelo nome dele de Ícaro, as crianças no colégio começavam a mexer com ele. E aí, Ícaro, 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 sabe aquela do... É, aquela, Fígaro, 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 entendeu? Então ele se abalava com isso quando era pequeno. Passada a turbulência, hoje a maior alegria de Mari é ter os filhos por perto, tendo a certeza de que, devido à influência do esporte, estão indo para um bom caminho. Essa força de superação, de não tremer diante das adversidades, Ícaro teve no último confronto. Eu sou baixinho, não tenho 1,69m, o cara devia ter 1,80m. Quando ele pulou e tremeu o chão, eu badeio. Agora, eu vou bater também o pé, não, vamos lá. Ganhou? Ganhei, ganhei. Bava, difícil, mas consegui ganhar lá. Mas a verdadeira recompensa desse trabalho é outra. Saber que a gente pode acreditar no ser humano e ajudar o próximo. Porque o ser humano a gente passa na nossa vida. Mas o que vai ficar é para os outros, para o próximo. E é isso que vai fazer a diferença. Seja qual for, é o esporte modificando o futuro. O Brasil já há algum tempo tem investido muito dinheiro no esporte de crianças e jovens, no esporte voltado para a inclusão social. Oferecer um espaço para as crianças, além do turno da escola, onde ela possa ter uma atividade que seja organizada, planejada. É isso que vai dar o sentido da formação moral, da formação do cidadão. E se o esporte escolhido pela criança for considerado da socialite? Até mesmo o tênis está disponível em um bairro do extremo sul da capital. É o projeto Wimbledon que tem o conceito Educando com o Tênis. O nosso fator aqui primordial é a educação, a formação do cidadão. O tênis é um meio, tá? E o fim é a formação do cidadão, a transformação social. Por isso, além do tênis, os alunos desenvolvem outras atividades que dão suporte à educação formal da escola. Todos os dias tem uma outra oficina complementar, que é na segunda-feira a psicologia, na terça a matemática, quarta é o cinema, quinta é o português e sexta é o inglês. Quando nossa equipe chegou, esta pequena estava estudando matemática. Outros prestando atenção e concentrados na aula de inglês. Eles veem a função da Copa, então eles vão ver muitos estrangeiros falando e eles também estão super ligados em músicas, em filmes. O projeto Wimbledon funciona cinco vezes por semana, de segunda a sexta para crianças de 8 a 17 anos. Este grupo tem vaga limitada e existem pré-requisitos para participar. Eles têm que ter meio salário mínimo per capita, mas que eles não podem entrar no projeto. Porque é vulnerabilidade social, pessoas que teoricamente não poderiam pagar para ser sócio de um clube ou para ter um treinador particular. O custo para se ter aula de tênis aqui em Porto Alegre parte de 400 reais por mês. Isso duas vezes por semana. A criação deste espaço destinado às crianças em situação de vulnerabilidade é uma quebra de paradigmas. Sim, trabalhamos com esporte dito de elite, mas não é de elite. A gente está botando uma menina, uma Jalesca Mendes, nossa aluna, que está indo, se tudo der certo, no segundo semestre de 2015, estudar numa universidade norte-americana, fazendo o que ela mais gosta, que é jogando tênis. Isso é transformação social. Por isso, esse sorrisão de orelha a orelha, Jalesca entrou para o projeto ainda adolescente, participou há pouco tempo de um torneio e foi convidada para jogar fora do país com o curso universitário todo pago. A viagem é para 2015. Até lá tem que encarar provas de inglês. São muito difíceis, né? Mas eu estou estudando para isso, estou lutando para isso, para que eu possa ter um futuro melhor lá, porque acho que é a grande chance que eu tenho, assim, de mudar a minha vida. Atualmente, a ONG tem nove funcionários e 34 colaboradores. É mantida com o apoio de empresas privadas. A ideia do Marcelo é replicar este modelo de ação social. A gente começou sem nenhuma experiência. Criatividade, boa vontade, um coração, tu consegue fazer o que tu quiser, para conseguir fazer algo parecido. Não é difícil. As pessoas, outras entidades, podem buscar se informar para que, de alguma maneira, possam ajudar. E depois isso vai crescendo, né? Até a ponto de poder fazer uma iniciativa social na tua rua, no teu bairro. Enfim, dá para fazer muita coisa. Muitas coisas e de diversas formas possíveis. Até mesmo utilizando o som que a molecada mais gosta para trazer outras formas de cultura para dentro das escolas. No bairro Rubemberta, outro território de paz, ocorre o projeto Algo nas Escolas. Um grupo de skatistas vai até o colégio, oferece locomoção, leva os alunos até uma pista de skate para que ocorra a prática esportiva. A primeira fase do trabalho, do projeto, é selecionar esses alunos em parceria com a diretora. Alunos que têm problemas com notas e têm problemas com indisciplina na escola. O segundo passo é incorporar eles no projeto de uma forma que eles absorvam a prática do skate, ou seja, eles se tornam skatistas de fato. A gente fornece todo o equipamento, equipamento de proteção, skate. E não é que essa rapaziada dá um show na pista mesmo? E os conteúdos do projeto são passados ali mesmo, ao ar livre, de uma forma a relacionar os ensinamentos com o dia a dia do aluno. Não basta apenas ele saber que ele não pode usar drogas, ele tem que saber as consequências desse uso e tudo o que gira em torno, relacionado à droga. É todo o malefício que causa para a sociedade. A pista em que os garotos praticam tem 165 metros quadrados. E imita a arquitetura urbana. Por que macaco? Porque quando eu era pequenininho, eu empoderava em árvores. Agora, o macaco desafia as alturas, mas com o skate. Ah, bastante sim. Eu não tenho muito medo de pular as coisas. Nem um pouco. Em um ano, cerca de 60 alunos participaram da prática esportiva. O skate, além de ser um esporte radical, é radical também a mudança de vida. Primeiro, eles melhoraram muito a acilidade da aula, melhoraram a atenção. E uma coisa que é fundamental, que eu acho que o projeto tem esse caráter, melhorou o relacionamento com os outros alunos. Antes era bem diferente, eu não saía para a rua, agora eu já participo de uns eventos. E assim, um passa a ser referência para o outro. Seja o esporte que for, todos eles fortalecem os elos afetivos, proporcionam um desenvolvimento físico saudável e para as crianças e jovens das camadas mais vulneráveis da sociedade, propicia a inclusão social. É bom dar essa mensagem para os pais e para as mães, que o esporte não é só para ser campeão, é um estilo de vida, é uma forma de estar no mundo. Nem todos serão campeões, mas todos podem ser campeões da sua vida. Estou mandando aqui a letra, pode crer que é o principal, junto com a galera da Alvo Cultural, se liga no papo, pode crer que eu vou dizer, bagulho está mandando, pode crer que é TVE, estou mandando a letra, pode crer que eu vou falar, praça México aqui, meu lado do celular, estou mandando a letra, pode crer improvisação, fechado aqui, pode crer que os irmãos. Êêêê!